Olá amigos, aqui no começo do vídeo eu já venho pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, porque a gente está chegando em 100 mil inscritos E cliquem no sininho para ativar as notificações Muito vídeo não chega para alguns inscritos e semana que vem já vem mais vídeo novo da série do Geraldinho, fiquem ligados E já deixa aqui no comentário qual é o próximo pássaro que vocês querem que eu comente, que eu fale um pouco sobre, tá bom? Então, o Azulão, muita gente não sabe, mas ele ganhou esse nome para homenagear o Maturim Jacques Brisson É um ornotólogo francês, bem conhecido lá Mas logicamente que o nome popular Azulão faz referência além da cor das suas pernas Ele é um pássaro que pode ser encontrado no nordeste do Brasil até o Rio Grande do Sul Chegando inclusive em países vizinhos como a Bolívia, o Paraguai e a Argentina, são os principais locais Ele é encontrado principalmente perto de áreas com água, matas secundárias e plantações Algumas características físicas do Azulão, né? Ele possui um bico grande e negro O macho da espécie tem as penas num tom escuro de azul Com algumas destacando-se por serem mais brilhantes Já fêmeos filhotes possuem uma cor parda nas penas das asas e das costas O ventre e outras partes inferiores possuem um tom mais claro Os pássaros que estão soltos da natureza costumam ser um pouco maiores do que na região sul Que os que vivem no nordeste brasileiro Esse pássaro, ele é bastante territorialista Não sendo encontrado em bandos Inclusive na época da reprodução O casal irá demarcar seu território E qualquer invasor será prontamente retirado do local Este instinto é tão forte Que até mesmo os filhotes acabam sendo expulsos pelos pais Assim que tem condição de voar, claro A alimentação do Azulão Ela costuma ser bastante variada, digamos assim Sendo composta principalmente de sementes, frutas, insetos E em cativeiro Você poderá tratar dele como uma ração comercial Facilmente encontrada em pet shops e etc Outros alimentos também podem ser dados Especialmente com um agrado para o pássaro Vamos dizer assim, né? Como fruta, tenebrios, verduras Enfim A reprodução do Azulão Ele se acasala entre os meses de setembro, fevereiro Por aí Construindo o ninho a poucos metros do solo, cara Conseguindo fazer de 3 a 4 posturas por temporada E em cada uma serão chocadas de 2 a 3 ovos Os filhos começaram a nascer com 13 a 15 dias Após a postura do primeiro ovo E como falamos Serão separados assim que já conseguirem voar e comer sozinhos Por conta dos pais Obrigado Obrigado